E então, meu povo, vamos atualizar as tretas da semana aí, porque o povo não deixou quieto. Keffer apareceu em seu stories explicando que não brigou com a mãe apesar da divergência política, que as duas haviam ficado duas horas conversando sobre política, televisão, novela e tudo mais. Confere no vídeo a seguir aí. Gente, só um minutinho. De onde vocês tiraram que eu briguei com a minha mãe? Eu nunca briguei com a minha mãe. Por que vocês estão inventando isso? Não tem nada a ver. A gente tem opinião política diferente. Por que a gente brigaria por isso? A partir do momento que a gente vive numa democracia, eu tenho uma opinião e ela tem outra. E daí? Não vou romper laços com a minha mãe, tá todo mundo espalhando notícias, as pessoas estão tipo, oh meu Deus, você rompeu laços com a sua mãe. A gente ficou duas horas ontem no telefone, falando sobre novela, sobre vida, conversando, falando sobre tudo que tá acontecendo, enfim. Tudo menos brigando. De onde vocês tiraram isso, gente? Me poupem. Saiu no jornal, não saiu? Olha lá. Por que eu briguei com a minha mãe? De onde vocês tiraram essa parte? Vocês sabem que tem muito lugar que publica coisa pra chamar a mídia, pra chamar atenção, por sensacionalismo puro. Legal, bacana, cabelo caindo. Entendeu? Então, cuidado pra não sair acreditando nesses negócios que saem lendo. Pelo amor de Deus. Porque, assim, a situação tá preocupante. Eu tô preocupada. Eu tô triste. Estou emocionalmente abalada. Estamos todos na merda. Mas, assim, agora, eu saí da vida da minha mãe? E depois da mídia noticiar que Marcela Portugal tinha sido presa hoje, as irmãs vieram a público desmentir, dizer que era tudo uma fake news, e que Marcela estava, assim, na delegacia, porém, dando depoimento. Já a irmã de Má Portugal veio a público pedir que o rei te para, que ela não tem responsabilidade com as ações dos outros e, sim, somente com as dela. E você tá lembrado do quem humano, aquele que fez 59 cirurgias plásticas? Então, a polícia parou ele hoje e não reconheceu ele no seu passaporte, porque ele tava com um passaporte que a foto é antiga. E ele foi preso, mas não deixou de filmar tudo pro seu stories, pro seu público indignado de não estar sendo reconhecido. E essas foram as notícias do dia. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo o que você acha de tudo isso.